e fala galera hoje eu estou aqui nessa loja maravilhosa de fabricante com precinhos aqui incríveis gente para você que quer precinho para ter revenda quer revender mais aí você precisa conhecer essa loja tá vou começar hoje pelas blusinhas olha só essas luzinhas lindas ela é uma ciganinha com a manga flare olha que linda essa manga e ela é na viscose é viscose certo na viscose olha só que linda gente charmosa e ela vem com elástico aqui ela veste até um 42 tranquilo tá você que usa tamanho 42 do 38 42 tem outras cores também tá bom olha só deixa eu mostrar aqui dentro para vocês verem olha que peça linda gente bem acabadinha olha os detalhes linda 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 por apenas 20 reais certo esse aqui é 25 25 reais apenas por apenas 25 reais e tem outras cores a gente tem várias cores olha a variedade de cores que eles têm aqui tem muitas cores tá bom vou mostrar para vocês para vocês aqui mais um cropped lindo também ciganinha esse aqui vem quanto olha que lindo um elástico aqui também um elástico aqui na parte de trás um elástico também aqui na manguinha linda 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 por apenas 25 reais também tá gente lembrando é preço de fabricante tá uma blusinha dessa aqui nesse preço é só com fabricante agora temos essa outra blusinha também olha essa manga manga linda também né gente olha com elástico aqui toda bufante e ela é meio quadrado o corte dela ali em cima olha que linda ela vem com bojo essa aqui ou não é sem bojo é na viscose também tá gente quase sem bojo olha o detalhe aqui peça maravilhosa gente por apenas 25 reais também tem várias outras cores tá muitas cores aqui pra vocês e olha essa aqui ó tá no manequim ali pendurado tá vendo olha essa aqui essa aqui também é linda charmosa também vem na na mesma tendência dessa outra aqui debaixo né mas aquela ali vem com manga na viscose também tá todos tecidos viscose olha manga dessa aqui gente que linda né é uma peça mais linda que a outra também 25 reais tá cropped de apenas 25 reais no tecido viscose e olha essa essa aqui é tendência essa aqui é o pessoal tá doido querendo querendo ela mostrar a manga para vocês olha a manga aberta tá vendo manga aberta com esse detalhe no botão detalhe no botão também na viscose tem várias outras cores e olha como ela fica deixa eu ver se eu viro o manequim aqui para vocês verem meu que peça linda cara essa aqui é 25 também amigão 25 reais também tá apenas 25 reais na viscose direto com o fabricante com muitas cores gente olha essas cores cores que são tendência agora que vendem super bem então pra você que quer conhecer esse fabricante eu vou deixar o instagram deles na descrição o número do whatsapp para contato você pode mandar whatsapp lá fala que veio do ss bras vai ser muito bem atendido eles atendem 24 horas por dia é só chamar lá e aguardar sua vez fazem envios por ônibus de excursão correios transportadora motoboy também o transporte gente é por conta de vocês compradores tá vocês vem a forma de envios todas eles enviam para vocês tá bom é forma de pagamento fix a vista e transferência bancária ó pix dinheiro à vista e transferência bancária tá para você que a distância aí tem o fix e a transferência bancária as opções para vocês galera a partir de quantas peças vocês enviam 6 peças 6 peças pode variável olha para ajudar vocês então a partir de 6 peças variadas tá pode pegar aqui ó um modelo de cada e pode pegar uma cor de cada também deu 6 peças eles enviam para vocês para todo o Brasil galera e eu tô falando aqui da é como que é o endereço aqui fala pra gente e o shopping canindé shopping canindé fica na rua tears shopping canindé a banca é 474 tá fica logo de frente aqui com a pop moda jeans aqui você já vai ver o corredor dele gente é fácil de encontrar tá vai tá descrição com todas as informações endereço certinho número da banca o instagram marcado o número do whatsapp é só chamar eles e e lembrando gente eles eram a antiga riss story certo e agora eles tiveram que mudar de nome porque uma pessoa patenteou o nome registrou o nome primeiro que eles então agora eles são a soft modas tá eu tô falando da soft modas que já tem o nome conhecido no mercado pela qualidade que é antiga riss story mas tiveram que mudar de nome por conta que é uma outra pessoa registrou o nome primeiro tá bom galera tamo junto olha aí galera aproveita aproveita que esse precinho aqui vai só para essa semana em 25 reais qualquer pecinha daqui ó qualquer blusinha 25 reais na viscose precinho maravilhoso